Antes de continuar, eu quero lembrar a você de uma coisa. Eu estou preparando um seminário sobre adolescência e seria muito importante que você se inscrevesse. Se você é adolescente, se você é pai ou mãe ou avô ou tio de algum adolescente, você deveria também se inscrever. Para se inscrever, vá também à descrição deste vídeo, clique no link e você vai ser direcionado para um grupo no Telegram. Então, ao você se inscrever, ative as notificações no Telegram. Não desative, porque senão você vai perder muitas informações importantes, como, por exemplo, o início do seminário. Tá bom? Então, acesse. Vai ser um prazer para mim compartilhar com você este seminário e outros assuntos sobre os quais nós vamos tratar ali. Especialmente esse seminário será importante a sua participação. Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Ontem aprendemos, amigo ouvinte, que Deus elege a todos os seres humanos para que aquele ser humano que aceitar a salvação, ele se pareça com Jesus. Ou seja, a eleição divina faz com que o nosso caráter seja transformado à semelhança do caráter de Cristo. Foi o que aprendemos em Romanos 8, 28 e 29. Hoje veremos, amigo ouvinte, algo acerca da nossa responsabilidade em permitirmos que Deus nos salve. Obviamente, amigo ouvinte, nós entramos num ponto chamado graça irresistível. Teólogos creem que a graça de Deus é irresistível e que, portanto, quando Deus dá a sua graça aos predestinados, eles não podem resistir a esta graça, não podem se perder mais. Porém, a Bíblia não ensina esta doutrina da graça irresistível. Mesmo que o nosso livre-arbítrio seja corrompido e precisemos da condução do Espírito Santo para exercermos o livre-arbítrio, de acordo com Romanos 2, 4, pois, afinal, nem sempre conseguimos fazer o bem que nós queremos, como bem disse Paulo em Romanos 7, mesmo que o nosso livre-arbítrio precise ser direcionado pelo Espírito, ainda temos um pouquinho desse livre-arbítrio, diríamos assim. O nosso livre-arbítrio foi corrompido pelo pecado, mas ele não deixou de existir de forma total, pois, do contrário, você e eu não seríamos responsáveis por nossas ações e, muito menos, por aceitarmos ou rejeitarmos o plano de salvação. Então, mesmo que o nosso livre-arbítrio seja corrompido, mesmo que precisemos de Deus para exercê-lo devidamente, temos ainda um pouquinho de livre-arbítrio, temos ainda uma inimizade que Deus colocou entre nós e o mal, de acordo com Gênesis 3, 15, para que nós possamos ter responsabilidades por nossas ações. A graça de Deus, amigo ouvinte, ela é maravilhosa. Nenhuma pessoa que permanecer em Cristo vai perder a salvação. Em Lucas 21, 19, Jesus disse, É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, a vida eterna tem uma condição, permanecermos em Cristo. Mesmo que não sejamos salvos pelas obras, há a nossa responsabilidade de permitirmos que o Espírito Santo conduza o nosso livre-arbítrio para que permaneçamos fiéis a Cristo. Entretanto, amigo ouvinte, a Bíblia ensina de uma forma clara que a graça de Deus pode ser resistida e que, portanto, a doutrina da graça irresistível, ou de que ninguém que é predestinado se perde, é uma doutrina totalmente antibíblica. Veja o que diz 2 Coríntios 6, 1. Vou ler na tradução ecumênica da Bíblia. Visto estarmos cooperando com ele, nós vos exortamos a não deixar sem efeito a graça recebida de Deus. Outras traduções dizem para não recebermos a graça de Deus em vão. Ou seja, se Paulo nos exorta a não deixarmos a graça de Deus sem efeito ou em vão, é óbvio que a graça pode ser resistida. Se a graça não pudesse ser resistida, esse texto não existiria na Bíblia? Seria uma perda de tempo o apóstolo Paulo nos advertir, nos exortar, para não permitirmos que a graça de Deus seja recebida em vão. Se ele nos adverte a não recebermos a graça em vão, é óbvio e lógico que é possível receber esta graça em vão. A pessoa pode dizer um sim para Jesus e depois dizer um não. Na tradução da King James, por exemplo, da nova versão King James, segundo a Coríntios 6.1, diz assim, exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Ou seja, podemos acolher a graça de Deus de forma útil, permanecendo nela para sermos salvos, ou podemos não acolher a graça de Deus de forma que ela se torne inútil em nossas vidas. Então, amigo ouvinte, a graça não é irresistível. Entretanto, amigo ouvinte, só perderá a salvação quem realmente quiser, quem não permanecer em Cristo. Quem permanecer em Cristo tem a sua salvação garantida. Agora, tenhamos cuidado com a doutrina da graça irresistível. Ao invés de ela exaltar a soberania de Deus, na verdade, ela exalta uma espécie de tirania divina. Porque o verdadeiro amor não obriga ninguém a amar. O verdadeiro amor conquista este amor. O verdadeiro amor só existe onde há espontaneidade. Se Deus obrigasse seres humanos a aceitarem a graça, Deus não seria amor. E se Deus desse esta graça irresistível apenas para alguns seres humanos, e não para os outros demais, Ele também não seria amor e estaria fazendo acepção de pessoas. Portanto, a doutrina da graça irresistível e da dupla predestinação não são doutrinas bíblicas e o cristão comprometido com as escrituras precisa rejeitar esse tipo de doutrina. Amanhã vamos finalizar o nosso estudo abordando um texto que também é mal compreendido por muitos irmãos calvinistas, que é o texto de João 10, 29, 28 e 29. Eles alegam com base nesse texto de que ninguém pode arrebatar Jesus, as pessoas, das mãos de Jesus, indicando assim que a graça é irresistível. Pois amanhã vamos analisar esse texto em seu contexto e vermos o que ele realmente ensina para estudarmos, finalizarmos o nosso estudo da semana sobre o chamado de Deus. Aguardo a você então no estudo de amanhã, um abraço e até lá.